Olá! Está começando mais um Juca Kifuri entrevista na sua TBT, recebendo hoje a filósofa, a escritora, a artista plástica Márcia Tiburi, que está lançando este livro aqui, este livro aqui, Mundo em Disputa pela Civilização Brasileira. Um mundo em disputa. Este mundo em disputa, Márcia Tiburi, a quem agradeço muito por dedicar seu tempo à nossa TBT, este mundo em disputa anda naturalizando a catástrofe. Como é que se naturaliza a catástrofe? E, Juca, prazer imenso falar com você. Como que naturalizamos a catástrofe? A minha hipótese nesse livro é que o capitalismo, ao longo da sua história, foi se especializando justamente na produção da destruição. Então, o próprio capitalismo se oferece para as pessoas como se ele fosse o melhor dos mundos possíveis. Quem gosta de filosofia já deve ter lido aquele livro do Voltaire, lá do século XVIII, que se chamava Cândido. Era o personagem aquele que achava que toda a desgraça que acontecia com ele estava tudo bem, porque Deus tinha criado o melhor dos mundos possíveis e isso era a melhor vida possível. E eu acho que a gente está no mesmo jogo. Quando você olha o que aconteceu agora com o Rio Grande do Sul, é uma destruição praticamente completa de um Estado inteiro, né? Aquilo ali parece que é só, pra uns parece que é só a incompetência do prefeito de Porto Alegre ou do governador do Estado. Mas, se a gente analisa com um pouquinho mais de profundidade, a gente vê que essa incompetência, ela é um procedimento. Então, você negligencia, você abandona, você deixa morrer a míngua, deixa que a catástrofe venha, porque depois as grandes empresas, como vai acontecer agora no Rio Grande do Sul, essas grandes empresas especializadas naquilo que vem sendo chamado de capitalismo, de desastre, elas chegam e enriquecem mais ainda e enriquecem também aqueles que a gente pode chamar de colonizadores internos. Então, vem, por exemplo, a Álvares e Marshall dos Estados Unidos, que tinha reconstruído o Catrina, a New Orleans, depois do Catrina, reconstruído, né? Reconstruído entre aspas, muitas aspas, e agora ela já chega se oferecendo toda generosa, como se fosse generosa e bondosa, e estivesse preocupada com a situação do Rio Grande do Sul. E, evidentemente, chegam esses, vamos chamar assim, esses navegantes estrangeiros, junto com os colonizadores internos, que estão ali estabelecidos já faz tanto tempo, fazem um jogo entre eles, e a população é que sai, evidentemente, perdendo, porque, assim, não é só perder seus bens pessoais, mas é perder o mundo ao redor, né, Juca? É acabar uma cidade, né? Você pensa o que é perder tudo o que você tinha? E perder junto com a sua casa, com a sua plantação, com o seu quintal, com as suas memórias, com os seus móveis, com o seu... Imagina você perder a sua microempresa, perder o seu bairro, perder a sua cidade, perder tudo ao redor. É muita coisa, é perder um mundo, né? E esse mundo aí é que está em disputa, que eu acho que está em disputa, eu defendo essa tese no livro, sempre esteve em disputa, e nós seremos otários se a gente também não disputar esse mundo. Então, é um mundo que está em disputa, e nós temos que disputar esse mundo. Vamos lembrar apenas, para quem não sabe, que este escritório generoso, entre aspas, citado pela Márcia Tiburi, Álvares e Marçal, é o mesmo escritório que contratou, imagine você, o ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro, para ir trabalhar nos Estados Unidos, para cuidar do quê? Do espólio da Odebrecht, que ele fez fechar, entre outras grandes construtoras. Puniu os trabalhadores, as empresas, e não aqueles que cometeram atos de corrupção.